Eu sou filho dessa terra, cresci nesta terra, aqui irei morrer e eu quero ter pelo menos decência no hospital público quando vier a ser atendido. Nós nos deparamos com um estado ineficiente, nós nos deparamos com um município ineficiente, nós nos deparamos de tal forma e há tanto tempo que grande parte da sociedade já olha e fala assim, não, mas é assim mesmo. Não, mas o normal é esse. Como eu já me deparei com pessoas falando, não, o normal é ficarem professores quatro meses sem receber o pagamento. Rapaz, o normal não é o certo. Nós estamos aqui representando a sociedade, eleitos pela sociedade para fazer o que é certo. Não é acostumar-se com o trivial e achar que se você nasceu num país corrupto, você tem que morrer no mesmo país corrupto. Júnior Gel, esse respeita o seu voto.